Oi gente, estamos aqui estreando o canal Demodê e eu tô muito feliz e com certeza esse será o primeiro de muitos vídeos que eu vou ensinar dicas rápidas, truques e penteados como o que eu vou fazer hoje que levam só dois minutinhos pra ficar pronto e ficam super arrumadinhos você pode sair pra um casamento durante o dia pra se encontrar com o boy pra se encontrar com o boy boy Take me on a date, I deserve a pay And don't forget the flowers every anniversary Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife Buy and groceries, buy and buy what you need You got the nine to five, but baby so high So don't be thinking I'll be home and making up a pie I never learned to club, but I can fight a hug Sing along with me, sing, sing along with me Transcrição e Legendas por Quintena Coelho